Oi gente, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje trouxe mais um conograma da crise com uma marca que vocês pediram muito mas antes de tudo vou pedir pra você clicar no gostei pra mim é muito importante pra divulgação do nosso canal se inscrever por aqui, caso você seja novo por aqui é a primeira vez que está me vendo, prazer eu sou a Ju, seja muito bem-vindo já chega se inscrevendo pra tu não perder mais nenhum vídeo não esquece de ativar o sininho pra você receber notificação toda vez que eu postar vídeo novo pra você me segue lá no Instagram, é o blog o underline Pocahontas de Afinada posto dia sim e dia não sempre converso com vocês lá pelos stories tem o Chico, tem o Fred, tem provadores tem comprinhas, tem recebidos tem um monte de coisa bacana por lá lá no blog é o www.pocahontasdeafinada.com.br agora que eu já vendi meu peixe bora lá o que interessa, que é o vídeo de hoje bom gente, a marca que eu trouxe hoje pro nosso conograma da crise é uma marca bem queridinha por vocês todo mundo gosta dessa marca porque ela tem um preço bem acessível no mercado eu tô falando da Scala e já vou entrando na etapa de hidratação eu trouxe aqui a Amido de Milho pra nossa etapa aí de hidratação é uma máscara que eu gosto bastante inclusive esse pote aqui tá novinho porque eu já usei 300 nem sei quantas dessas eu já usei e eu gosto bastante dela ela tem amido de milho, manteiga de karité, óleo de coco e depantenol nos ativos e vem dizendo que é uma ultra reparação, força e brilho ela também tem uma consistência de... da nossa receitinha, sabe? quando a gente faz aquela misturinha olha pra isso eu falei pra vocês que ela tava novinha, né gente? e o cheirinho dela é muito gostosinho eu gosto muito, gente, muito dela e ela funciona pra mim tanto como na hidratação como na nutrição, tá? então ela é uma máscara de hidronutrição que me dá um resultado maravilhoso meu cabelo fica com um brilho sensacional e eu gosto muito, gente muito da Amido de Milho a próxima etapa é a de nutrição e eu não poderia trazer outra, né? que não fosse essa máscara sei que vocês estão cansados de ver ela aqui ela lá no Instagram, ela lá no blog mas eu sou muito apaixonada pela café verde e o Cuba, gente eu sou a louca dessa máscara aqui ela me dá um brilho maravilhoso no cabelo ela me deixa totalmente sem frizz e sem falar que pra coche ela é sensacional ela é bem molinha a consistência dela é bem molenguinha mesmo, ó eu tenho resenha dela completinha aqui pra vocês vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês o cheirinho dela é bem gostosinho e, cara, vale muito a pena, tá? próxima e última etapa é a de reconstrução e eu trouxe a máscara mais recente que é a mais lisos, tá? essa máscara aqui, gente ela tem proteínas de arroz tem o amido de milho e aminoácidos, tá? ela promete um extra liso um fio solto e sem frizz ela me deu um resultado de reconstrução, tá? mas nem todos os cabelos vão sentir essa etapa tem cabelos que vão sentir mais a hidratação mesmo, tá? mas o meu cabelo é verde então eu tive um resultado totalmente reconstrutor também tem resenha dela vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês também ó, ela tem uma consistência mais durinha, né? o cheirinho dela também é muito gostosinho e é isso, gente esse foi o nosso cronograma capilar e da crise com a escala eu espero muito que vocês tenham gostado porque, gente vocês pediram esse vídeo, hein? pediram então vocês já largam o dedão aí no like porque não custa nada pra vocês e pra mim faz toda a diferença, tá? eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo um super beijo da Ju e tchau!